No doce encanto, reluz a coroa, brilham as estrelas neste chão Lição de igualdade e justiça, saudade que não se desfaz Heróis do passado, eterna lembrança, tempo de perseverança Trago no peito a proteção, com a padroeira, amiga e ar A quem não viva sem o amuleto, pra aumentar o desejo de conquistar Navega o destino nas ondas do mar, leva oferendas pra Iemanjá Liguei o rádio, ouvi a previsão, chegou a hora de gritar é campeão Navega o destino nas ondas do mar, leva oferendas pra Iemanjá Liguei o rádio, ouvi a previsão, chegou a hora de gritar é campeão Faço a boa simpatia, quero alegria carnaval sem fim Manter acesa a chama do amor, ver que todo sonho tem o seu valor Eu vou na fé, não faltará a tolerância Porque a essência da esperança está em cada coração Ouça a voz da consciência em busca da felicidade O segredo é a liberdade, quem espera sempre alcança Chegou a hora, vai ser de arrepiar Com fé na vitória que nos conduz Meu sonho especial é a Santa Cruz Quem espera sempre alcança Chegou a hora, vai ser de arrepiar Com fé na vitória que nos conduz Meu sonho especial é a Santa Cruz 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 Obrigado.